7 coisas que o seu eu superior quer lhe dizer agora. Olá, este é o seu eu superior falando. Eu vejo você, se esforçando seriamente por uma vida melhor. Você pode às vezes sentir, que está sozinho em suas lutas, mas asseguro-lhe que estou sempre aqui para orientá-lo. Frequentemente, sua mente é muito barulhenta, para você ouvir minha sabedoria silenciosa. Eu opero em silêncio, mas às vezes me expresso por meio de outras pessoas, para que você ouça minhas mensagens com clareza. Este é um desses momentos. Tenho 7 coisas que gostaria de dizer a você hoje. Isso você já conhece no fundo do seu coração, mas pode ter esquecido temporariamente. Hoje estou aqui para lhe lembrar, 1. Você não precisa ver a imagem completa. Dê o primeiro passo com fé. Eu sempre vou lhe mostrar, o que fazer a seguir. Quero o melhor para você, por isso sempre o oriento para o bem maior. Mas muitas vezes você não confia em mim, e tenta usar sua própria mente, para planejar cada detalhe, do que pode dar errado ou certo em sua vida. Vejo a ansiedade que isso cria em você, fazendo com que há disso a boa sorte por seguir caminhos, que não foram feitos para você. Você já conhece seu próximo passo, mas tenta antecipar além disso, o que cria uma sensação de medo, dúvida e incerteza dentro de você. Isso é desnecessário, pois estou sempre mostrando a você o próximo passo correto. Eu mostro o que você precisa ver, mas nunca mais. Este é um teste de sua fé e confiança em mim. Você pode seguir em frente, fazendo o que sabe em seu coração ser certo, sem precisar ver exatamente aonde isso vai levar? Você pode confiar que eu só o levarei a coisas boas? Seu futuro é brilhante, e você não precisa ter medo para criá-lo. O medo é algo que você criou para se proteger, mas estou aqui para dizer que você não precisa dele. O medo é a sua gaiola, protegendo apenas o seu ego, enquanto bloqueia a alegria e a paz que é seu direito de nascença. Hoje peço sua confiança. Deixe ir, siga em frente e permita-se ser guiado por algo além de sua própria mente. 2. Abandonar nunca é uma perda, a menos que você resista. Entregue tudo a mim e eu lhe trarei conforto eterno. Vejo que você está apegado a muitas coisas, e entendo. Você quer o controle. Você quer que as coisas deem certo. Você não quer que nada de bom desmorone. Ainda assim, em todo esse apego, você pode reconhecer que a paz que você perde supera em muito a falsa segurança que você ganha. Para o ego, desapegar-se é perda. Para o espírito, é ganho. Na realidade, você não tem nada a perder, exceto o seu sofrimento. Seu passado se foi. Por que você desperdiça sua energia? Você não acredita que seu presente ou futuro, pode ser mais alegre do que seu passado. A alegria é o que prometo dar a você, mas você tem que dar o primeiro passo. Seu futuro é um lugar que você imagina, que será melhor do que o presente. Mas é esse apego ao futuro, que impede de conhecer a paz que está constantemente à sua disposição. Hoje eu peço que você sacrifique o menor pelo maior, porque você é totalmente digno da liberdade que ele lhe traz. 3. Todo sofrimento é meu desígnio para trazê-lo de volta ao seu centro de paz. Atenda a chamada. Veja o que há de bom, naquilo que você chama de ruim. Tudo é uma benção. Esta é a verdade que você muitas vezes não consegue ver, porque essas bênçãos estão disfarçadas de desafios. Se não fosse pelos desafios, eu não conseguiria chamar sua atenção por muito tempo. São as dificuldades que o abrem para ouvir meu chamado. Quando você sofre, significa que está fora de alinhamento com a verdade. A verdade liberta, e, porque desejo apenas liberdade para você, apresento desafios para que você a busque. Sem esses desafios, você vagaria sem rumo, perdendo o verdadeiro propósito de sua vida. Em tudo que você chama de negativo, há uma lição a ser aprendida. Quando você falha na lição, enfrenta desafios e adversidades semelhantes continuamente, até que escolha corretamente. A maioria dos humanos aprende muito devagar, mas você é um ser mais evoluído e aprende muito mais rápido. Se isso não fosse verdade, você não estaria me ouvindo agora. Existem duas lições principais, que você precisa aprender neste domínio. Não apego e não resistência. Cada vez que você luta, pode ter certeza de que é com o propósito de dominar um desses princípios. 4. Perdoe a todos, incluindo você mesmo. Todos estão fazendo o melhor que podem com seu nível atual de compreensão, portanto, busque uma compreensão maior acima de tudo. Os que mais entendem, são os que menos sofrem, pois veem a verdadeira natureza das coisas, e não se confundem. A compreensão põe fim ao julgamento e leva a compaixão, libertando o seu coração e a sua mente. Todos podem mudar, mas a mudança requer tempo, mesmo que apenas uma fração de segundo. No exato momento do agora, sem um futuro ou passado para comparar, não pode existir algo como mudança. Todos estão, portanto, sendo tudo o que podem ser em cada momento da existência. É por isso que todos merecem seu perdão. Sua mente julga o passado, projeta no futuro, mas muitas vezes falha em ver a perfeição deste momento presente. Onde não existe tempo, também não existem problemas. Este é o lugar para o qual estou sempre chamando você, o lugar atemporal, o silêncio que cura e renova. Estou sempre guiando você a este lugar atemporal de perdão completo, mostrando-lhe a dor e o sofrimento que vem de uma mente obcecada pelo passado e pelo futuro. Eu lhe digo, não olhe para nenhum dos dois lugares. Venha para casa, onde você pertence. 5. Somente a luz pode expulsar as trevas. Você deve trazer amor, não julgamento, para tudo o que você busca eliminar em si mesmo ou nos outros. Vejo você tentando mudar usando o mesmo tipo de pensamento que criou seus problemas. Você rejeita os aspectos negativos de si mesmo e dos outros e tenta usar o julgamento e a culpa como forças motivadoras. Este é um jogo que você nunca ganhará. O mesmo julgamento e culpa que criou seus problemas não podem resolvê-los. A escuridão não pode expulsar a escuridão. Somente a luz pode. Você chegará aonde deseja sim, que começar a afirmar o que há de bom em si mesmo e nos outros. Em uma sala cheia de escuridão, procure a luz que brilha pela fresta da porta. Este é o seu caminho para a liberação. O amor é o agente dissolvente, que lavará todas as suas tristezas para sempre. Ame tudo, não importa o que. Se você não consegue amar algo, entregue-se a mim e eu ajudarei a ver claramente. 6. Você já é o suficiente como é, renda-se a todas as suas ideias que dizem o contrário, e você vai perceber esta verdade. As ideias que você tem sobre si, mesmo são como nuvens, que escondem o brilho do sol. O sol está sempre brilhando, quer você possa vê-lo, ou não. Sua perfeição e integridade nunca foram perdidas, apenas negligenciadas em favor de falsas crenças e conceitos nos quais, este mundo o ensinou a acreditar. A transformação não é adicionar nada a você mesmo. Não se trata de construir a si mesmo. É simplesmente remover o falso, para que a verdade possa brilhar. Não há nada que você possa fazer, ou alcançar para se tornar digno de todo o amor que este universo tem a oferecer. Você não pode, se esforçar para chegar à totalidade, pois seu esforço apenas, o afastaria mais do que você já está. Você é digno, porque você é você. A alegria não precisa de motivo. A paz não precisa de justificativa. Apenas seja o que você é, 7. Em um mundo em constante mudança, venha a confiar apenas em mim, a consciência imutável, e eternamente pacífica, a testemunha silenciosa de tudo. Você veio a se conhecer como mente e corpo, mas com todo barulho, esqueceu a parte mais essencial de você. Hoje eu chamo você, para lembrar quem você é, você só pode ouvir estas palavras por causa do que você é, consciência pura, desprovida de pensamento. Como o som não pode ser ouvido sem o pano de fundo do silêncio, os pensamentos e as emoções, não podem ser reconhecidos sem o pano de fundo da consciência pura. Essa consciência é sua natureza essencial. É o que torna toda a sua vida possível. No barulho deste mundo, você se perdeu e esqueceu esta verdade. Relaxe em mim agora, o silêncio no âmago do seu ser. Venha conhecer a paz imutável e eterna que você é, e sempre foi. Gratidão. Namastê.